Até amanhã, cidades de todas as regiões de Santa Catarina recebem filmes do Circuito Fã de Cinema. O Circuito acontece um mês antes do Festival Oficial, exibindo de graça os filmes vencedores do fã do ano passado. Nas salas de aula onde as sessões são montadas, olhos atentos. Na tela, filmes premiados na 22ª edição do Florianópolis Audiovisual Mercosul, que está repetindo o sucesso do ano passado, quando 7 mil pessoas de todo o estado tiveram acesso a produções que foram campeãs no festival. São curtas, médias e longas metragens, rodando por 28 cidades catarinenses, em mais de 200 sessões gratuitas. Gostaria de ser um crocodilo, porque amo os grandes rios. Entre os mais de 40 pontos que vão receber as sessões da sétima arte produzida no Mercosul, estão escolas, hospitais, universidades, fundações culturais e até associações de bairro. No total, são 13 filmes que ensinam, emocionam e que fazem com que o cinema vá onde o público está. O Salto Civiloso é uma cidade que há 10 anos, todo ano, o circuito de fã está lá. E eu acredito que possa ser a única oportunidade que ele tem de assistir filmes no cinema. Entre os pequenos, o sucesso é garantido. É notável que cada um deles não está só aproveitando as sessões de cinema em plena sala de aula. Eles se envolvem na história que está sendo contada e formam opiniões sobre o projeto e sobre o filme que acabaram de assistir. Que parte você mais gostou do filme? A parte que ele cisma que caiu para o Japão para conhecer o Jikawa. Quantas vezes por semana tinha que ter cinema aqui na escola? Nove. Todos os dias, se possível? Todos. E de zero a dez, qual é a nota para o cinema? Dez. Ah, moleque! Fã de todos e para todos. E no estado inteiro de Santa Catarina. Em resumo, o Circuito Fã em 2017 está sendo um sucesso. E se você que está em casa duvida disso... Galera linda, mais detalhes do Fã no G1 Santa Catarina. E com certeza do Fã no G1 Santa Catarina. Música